E aí pessoal que segue o canal Coisas de Roça Vida Caipira, sou de volta aqui com mais um vídeo para o canal Trazendo para vocês aqui essa aranha aqui, uma aranha bastante bonita, enorme Que tem aqui o rabo amarelo, eu não sei o meu nome dessa aranha, entendeu? Não sei se é venenosa, não sei se é perigosa, mas estava aqui no meio da trilha, no caminho, parada E eu resolvi registrar e postar aqui no canal Está aqui na folha aqui, ela estava na trilha, quando eu passei e toquei, ela correu para essa folha aqui E parou aqui na folha, é um inseto grande, com patas enormes, um rabo grande e amarelo Olha só, ela desceu novamente para a trilha, está aqui no centro da trilha, está aqui Interessante, é um inseto muito bonito aí, não sei se é venenoso, mas tem que ter cuidado, muito cuidado Já peço a você que se você é novo nesse canal, se inscreva Ative o sininho das notificações Para você ficar por dentro aí de novos vídeos Ative o sininho das notificações 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 Tchau.